Um dia, um homem estava caminhando pela estrada quando avistou uma cobra morrendo no fogo. Ele então não o excitou em tentar tirá-la do fogo, mas toda vez que ele tentava tirá-la, ela o picava. E ele então, pela reação de dor, soltava novamente a cobra no fogo. Fez isso algumas vezes, até que um senhor, que estava sentado ao lado, vendo toda aquela cena, lhe disse Moço, você é muito teimoso mesmo. Você não vê que toda vez que você tentar tirá-la do fogo, ela vai lhe picar? O homem então abriu um pequeno sorriso e respondeu A natureza da cobra é picar, mas isso não vai mudar a minha, que é de ajudar. E eu vou retirá-la do fogo. Fez isso com mais cuidado e conseguiu retirá-la do fogo, salvando assim o animal. Seja assim em sua vida. Não mude sua natureza pelo que os outros acham. Seja autêntico. Tenham todos um ótimo dia.